Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank. O Nubank começou a liberar limites para seus clientes no valor de R$50,00 e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, recebemos muitas, muitas mensagens via e-mail e também via canal do YouTube onde o Nubank vem aí aprovando limites no valor de R$50,00. E aí, lógico que chegou muitas mensagens no canal e eu tive que fazer uma enquete correndo para verificar a veracidade das informações e me assustei muito com o que eu vi. Então vamos verificar primeiro a enquete no canal, depois vou mostrar para vocês as mensagens que a galera mandou embaixo dos vídeos e também por e-mail para mim. Então vamos ver a enquete que nós fizemos aqui no canal. Gente, então esta foi a enquete que eu fiz há dois dias atrás. Então, pessoal, muitos estão me procurando sobre o Nubank que está liberando cartão de crédito com limite de R$50,00. Vamos descobrir quantos foram aqui pelo canal. Você foi aprovado no cartão Nubank com limite de R$50,00 este ano? Eu estou perguntando apenas deste ano. Sim, 31%. Sim, R$200,00. Apenas 5%. Sim, R$400,00. 33%, que foi o maior, né? E sim, R$500,00, 32%. Foram mais de 2.000 votos. Então, equivale aí esses 31% sobre os 2.620 clientes na pesquisa respondida aí na enquete. Então, o Carlos Júnior, vocês estão vendo no e-mail aí, vou preservar o e-mail dele, só o nome, tá? Tá aí. Leandro, boa tarde, meu grande amigo. Fiz o cartão Nubank, por que só me liberaram R$50,00? Tenho o Pag, que é de R$1.200,00, tá? Isso no dia 8 de julho, às 15h03. Então, respondendo ao Carlos Júnior, vou responder todos também, sobre essa situação, tá? Vamos ver mais algumas. WhatsApp, app comédia 2.0, perguntou pra mim também, hoje, dia 8 de julho, eu fui aprovado com esse limite de R$50,00 no Nubank, tá? Inclusive, ele fala no vídeo do Nubank, testa limite de crédito para seus clientes. É um vídeo nosso, tá? O Andrius, 7 minutos atrás, ele mandou aqui, lógico, que eu estou lendo a mensagem, kkkkkkkkk, a Nubank me enviou um e-mail dizendo que vão encerrar minha conta e para mim enviar uma conta para devolverem o meu saldo. Chorei, né? A Gleice Rosa, oi, acabei de ser aprovada com o valor de R$50,00. De limite, que tristeza, nem se compra nenhum gás aqui na minha cidade. E fez uma carinha triste aí, né? O Maicon Santos, tem o Nubank com R$50,00 de limite. Já meu dia chegou a R$800,00 de limite, né? Colocando um coraçãozinho. Erinaldo Pires, do Santos, Nubank me aprovou com R$50,00 de crédito, não dá pra fazer nada. Aff! Colocou a carinha chorando e rindo ao mesmo tempo. Se o Vino Franco, alguém também foi aprovado com limite de R$50,00, o dele ele mostra até o limite disponível R$50,00, né? Então, isso nas redes sociais também foi o Diogo que mandou pra mim, tá? Bem, essas foram algumas mensagens que eu coloquei aqui pra vocês verem. A quantidade, vocês viram que foi mais de R$600,00 na enquete. No meu e-mail encheu e também embaixo dos vídeos do canal explodiu referente o Nubank estar liberando limite de R$50,00. Isso aconteceu entre os dias 7, 8 e 9 de julho, conforme vocês viram as mensagens. E aí nós fomos pesquisar também nas redes sociais. E aí na Nucompany, que é a plataforma digital do Nubank, e lá também muitos comentários falando sobre o limite de R$50,00, conforme vocês estão vendo. E aí também nós fomos pesquisar as revistas eletrônicas e também seu crédito digital colocou aí com o fim da lista de espera, Nubank volta a liberar limite de R$50,00. Confira o e-mail recebido por um cliente que respondeu de acordo com o nosso modelo de análise. Nesse momento conseguimos te oferecer um cartão com limite de R$50,00. Conforme você utilizar o seu cartão, conseguiremos te conhecer melhor e construir um histórico de crédito juntos. Pagando suas faturas em dia e usando ao máximo, o seu limite poderá aumentar aos poucos. E aí também eles colocaram aqui, extraiu de grupos de Facebook com relatos de clientes. Ontem está marcada a data aqui. Boa tarde, queria tirar uma dúvida. Tenho dois cartões de limite alto, mas o Nubank me liberou R$50,00 só de crédito. Ele sobe logo o limite? Alguém aqui começou com R$50,00 de limite? E outras mais, tá? Então, está aí as informações referentes ao limite de R$50,00. Agora, o que o Leandro acha sobre isso? Vocês sabem que o cadastro positivo teve uma alteração agora no dia 9 de julho. E a galera toda ficou aí com o seu cadastro positivo. Muitos os pontos subiram, outros os pontos caíram. Vocês viram muitas pessoas com cadastro positivo relatando aqui no canal que os pontos subiram muito. Outros caíram muito. E o Nubank utiliza a metodologia de análise de mercado, mais o que eles têm dentro do seu crédito score, que eles fazem análise interna também. E aí, com certeza, eu acredito que com o novo conceito do cadastro positivo, o Nubank conseguiu enxergar uma quantidade de pessoas potenciais para virar cliente. No cartão de crédito, para ter a certeza e assegurar que a informação do cadastro positivo que vem sendo informado ao Nubank está realmente modelado e as condições estão aí fresquinhas para o Nubank capturar, acredito eu que o Nubank, então, irá testar esses limites de R$50,00 e ver o comportamento dessa galera, né? Se a galera que tem os R$50,00 utilizar o cartão, pagar em dia, ser bons pagadores, pode acontecer sim dos limites de R$50,00, dar um pulinho aí para R$100,00, dar um pulinho para R$200,00. Uma vez que o ano passado o Nubank testou também os R$50,00, né? De algumas pessoas pularam para R$400,00. Lógico, a galera fala que congelou, não sobe mais, mas também o Nubank testou uns limites de R$400,00 para um grupo de pessoas aí que também ficou congelado. Não significa que esse limite de R$50,00 você vai ter ele e vai parar nisso, mas também não significa que possa ocorrer alteração do limite, tá? Tudo vai depender do modelo estatístico de score e também do seu comportamento junto ao cartão Nubank, tá? Então foi isso que aconteceu aí nesses dias. Foi assim uma loucura de e-mails, loucura de mensagem na live ontem. Vocês viram a live que nós fizemos aqui ao vivo às 20 horas. Até passou de uma hora e meia a nossa live. Caso vocês queiram assistir ela e ver na íntegra das informações, é esse vídeo que eu estou mostrando para vocês. E caso vocês queiram ver o vídeo que eu falo também do Nubank, R$50,00 que ocorreu no ano passado, é esse vídeo que eu estou mostrando na tela do vídeo. Então está aí para vocês degustarem aí mais um vídeo do Nubank, esse no caso dos R$50,00 de limites, tá certo? Mas teremos bastante vídeos aí no canal. Este mês está pegando fogo as fintechs, os bancos digitais, o Nubank decolando aí para outros países. E aqui no canal nós estamos de olho. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Pensa Louca, um grande abraço. João Naves, um grande abraço para você. Marcos Antônio Sim, um grande abraço. Lucas Vesse, um grande abraço. Júnior Gonçalves Bim, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.